A imprensa, que sempre nos acompanha em todas as sessões, servidores da casa, assessores e também estagiários que nos acompanham, e que estão aqui sempre na luta juntamente com os vereadores. Uma boa tarde e todos ficam bem à vontade. 24ª sessão ordinária, 14 horas e 2 minutos, do dia 16 de julho de 2018. Solicito aos senhores vereadores que confirmem vossas presenças. Havendo coro legal sobre proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 24ª sessão ordinária, que é a última sessão ordinária deste primeiro semestre. ...de discussão do hino nacional. ... 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 115 de 2018 Solicito a primeira secretária Que faça a leitura das emendas Projeto de lei nº 111 de 2018 Autoria Poder Executivo Que autoriza o município de Toledo A cumprir obrigação assumida em termos de transação Extrajudicial Projeto de lei nº 112 de 2018 Autoria Poder Executivo Que autoriza o executivo municipal A abrir crédito adicional Suplementar no orçamento do programa do município de Toledo Para exercício de 2018 Projeto de lei nº 113 de 2018 Autoria Poder Executivo Que procede a afetação de áreas Pertencente ao patrimônio do município de Toledo Projeto de lei nº 114 de 2018 Autoria Poder Executivo Que autoriza o executivo municipal A efetuar investimentos em imóveis cedidos Em permissão de uso Associação cultural, esportiva, recreativa Ouro e prata dessa cidade de Toledo Projeto de lei nº 115 de 2018 Autoria Poder Executivo Que institui no âmbito do município de Toledo O programa Toledo na Praça Em definir o pedido de urgência Solicitado pelo Projeto de lei nº 112 de 2018 Ante o disposto do parágrafo 5º do artigo 185 do regimento interno Projeto de resolução nº 12 e 13 de 2018 Em caminho aos projetos de lei e de resolução A apreciação das comissões permanentes desse legislativo Solicito também a primeira secretária que faça a leitura das emendas Dos projetos de resolução nº 12 e 13 Projeto de lei nº 12 de 2018 Autoria Poder à mesa Referendo a termo de convênio celebrado entre o município de Toledo E o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná Visando cedência de servidores para agilizar e melhorar a qualidade de prestação Jurisdicional na comarca de Toledo Projeto de resolução nº 13 de 2018 Autoria Poder à mesa Que referenda a termo de convênio celebrado entre o município de Toledo E a companhia de habitação do Paraná Coapar Visando parceria para Habilitar o município ao preenchimento assistido de cadastro online Em caminho aos projetos de lei e de resolução A apreciação das comissões permanentes Indicações Indicações de nº 632 a 658 Solicita a primeira secretária As emendas Indicação 632 de 2018 Autoria Parlamentar Ademar Másica de Saúde no Jardim Orquídea Indicação 633 de 2018 Autoria Parlamentar Aito Savello Que solicita a transformação de mão única na rua Armando Luísa Em frente à escola Chile Maria Lorand de Saurim Para melhoria e segurança de tráfego dos alunos Indicação 634 de 2018 Que solicita a segunda-feira que solicita a segunda-feira Que solicita a ligação de rua Tomás Gonzaga com rua São João Fernandes Que solicita a segunda-feira que solicita a segunda-feira Que solicita a segunda-feira que solicita a segunda-feira Emenda no Jardim Panorama Em um novo Crasse Indicação 641 de 2018 Autoria Parlamentar Janice Salvador Que sugere que seja retomado o projeto Memória Viva Pela Secretaria da Cultura Através do Museu Histórico Ville Barthes Em parceria com o Teatro Municipal de Toledo Indicação 642 de 2018 Autoria Parlamentar Leandro Moura Que solicita a criação do Fundo Municipal de Esporte Para o município de Toledo Indicação 643 de 2018 Autoria Parlamentar Leandro Moura Solicita a implantação de guia rebaixada Na rua Carlos Barbosa No bairro Tocantins Indicação 644 de 2018 Autoria Parlamentar Leandro Moura Solicita alterar via preferencial na rua Anápolis Com a rua São João no Jardim Gisela Indicação 645 de 2018 Autoria Parlamentar Leuclides Bizunin Que solicita conserto e imposto de iluminação Na rua Tiradentes Centro Indicação 646 de 2018 Autoria Parlamentar Leuclides Bizunin Que solicita instalação de placa de sinalização Com indicativo de rua sem saída Na rua 7 de setembro Esquina com a rua Guaíra Indicação 647 de 2018 Autoria Parlamentar Leuclides Bizunin Reitera solicitação de conserto de sistema hidráulico Da torneira da Praça Chico Mendes Indicação 648 de 2018 Autoria Parlamentar Marcos Anetti Solicita a implantação de redutor de velocidade Do tipo lombada Ou elevação em pêver na Avenida Maripaz Esquina com a rua Padre Luciano Ambrosini No bairro Jardim Europa Indicação 649 de 2018 Autoria Parlamentar Marcos Anetti Solicita realização de poda e corte de árvores Na rua Irmílio Niquete, Nilo Cairo e Britânia Nas proximidades do CAIC Escola Municipal Vereador João Pedro Brum No Jardim Maracanã Indicação 650 de 2018 Autoria Vereadora Parlamentar Olinda Ferentim Que solicita melhorias na estrutura Da unidade básica de saúde do Jardim Cosmos Indicação 651 de 2018 Autoria Parlamentar Pedro Varela Que solicita recapiamento asfáltico Na extensão da rua Nelson Lorenz No Jardim Concórdia Indicação 652 de 2018 Autoria Parlamentar Pedro Varela Solicita recapiamento asfáltico Na extensão da rua Olívio Beal No Jardim Concórdia Indicação Pedro Varela Solicita recapiamento asfáltico Na extensão da rua Vergílio Dio No Jardim Concórdia Indicação 654 de 2018 Autoria Parlamentar Renato Raiman Solicita reurbanização na rua Borges de Medeiro Entre a rua Barão do Rio Branco E rua Santos do Mal Indicação 655 de 2018 Autoria Parlamentar Renato Raiman Solicita implantação de cobertura No pátio interno da Escola Municipal Oswaldo Cruz No distrito de Vila Nova Indicação 656 de 2018 Autoria Parlamentar Renato Raiman Solicita implantação de um programa Voltado ao desenvolvimento da ginástica artística Erítica no distrito de Vila Nova Indicação 657 de 2018 Autoria Parlamentar Valmor Lodi Solicita reperfilamento asfáltico Na rotatória da Avenida Parigô de Souza Ao lado do supermercado Mufato Indicação 658 de 2018 Autoria Parlamentar Valmor Lodi Solicita cercamento do terreno de propriedade do município Localizada na rua Vinícius de Moraes Esquina com a rua Itacorá No Jardim Panceira Encaminho as indicações ao chefe do Poder Executivo Requerimentos Requerimentos sujeitos a despacho do presidente Requerimentos 146 a 153 Solicita primeiro a secretária que faz a leitura das emendas Requerimentos 146 de 2018 Autoria Parlamentar Adhemar Doshmit Que solicita informações sobre cirurgias eletivas Requerimento número 147 de 2018 Autoria Parlamentar Adhemar Doshmit Coraz Aneto, Leuclides Bizunin Marcos Anete, Marlito Esporte e Marlisa Anete Que solicita informações sobre fornecimento de produto derivado de Britage Pedra Brita Nº 2 Para aplicação como revestimento primário em estradas rurais Nos diversos distritos e linhas do município de Toledo Requerimento número 148 de 2018 Autoria Parlamentar Ayrton Savello Solicita informações sobre a quantidade de poda de árvores Realizada no ano de 2017 E o valor gasto Requerimento número 149 de 2018 Autoria Parlamentar Edmundo Fernandes Que solicita informações sobre a remoção de árvores Requerimento número 150 de 2018 Autoria Parlamentar Gabriel Bayerle Que solicita informações sobre problemas de telhado no Centro Olímpico Arnudo Bonem Requerimento 151 de 2018 Autoria Parlamentar Janice Salvador Que solicita informações sobre as atividades desenvolvidas Na unidade K9 da Secretaria de Segurança e Trânsito no município de Toledo Requerimento número 152 de 2018 Autoria Parlamentar Olinda Fiorentin Edmundo Fernandes Marcos Anetti Marlis Anetti E Pedro Varela Solicita informações referente ao termo de convênio número 837-152-2016 Firmado entre o município de Toledo Por meio do Fundo Municipal de Saúde de Toledo Com o Ministério da Saúde Requerimento número 153 de 2018 Autoria Parlamentar Olinda Fiorentin Que solicita informações A Companhia de Saneamento do Paraná Sobre a rede de esgoto Na área urbana de Toledo As devidas providências serão tomadas pelo Departamento Legislativo Grande expediente Cada vereador terá um tempo de 6 minutos para o uso da tribuna Iniciando com o vereador Edmundo Fernandes O meu abstenho, presidente Vereador Gabriel Barney Peço para que se some o meu tempo ao tempo de liderança Será acrescentado Vereador Genivaldo Paes 6 minutos Senhor presidente Senhores vereadores Nosso povo aqui presente Os internautas Boa tarde Onde Está assistindo o Fantástico Onde, acho que todo mundo assistiu o Fantástico Onde, né O Brasil é um país que não tem cura, não tem jeito Os candidatos que estão aí para ser presidente da República Também são péssimos Era em questão das casas popular Milhões de casas construídas Sem energia elétrica Sem água Sem fiscalização Então, Deus dará, né E o povo Morando em favela Esperando os benefícios Além daqueles que estão apadrinhados políticos Que passou onde também lá Cidadão morando em uma casa No centro da cidade Com casa Lá no conjunto habitacional Lá no No Nordeste Esse é um país que não tem Mergulhado no mar de corrupção Que tenta tirar, né, Bisoni Daquele que mais necessita Jardim em Barcelona Jardim na Mata Pegar o Jardim na Mata hoje, né Você passa lá Tem mais de oito casas fechadas Com o Matagal Tomando conta da frente da casa Todo lugar tem Várias casas alugadas O cara mora no centro da cidade Mora não sei aonde Mora não sei aonde Tem casas Popular Popular Por que que tem casas popular? Porque ele não tem Uma escritura no cartório de imóveis Que ele tem o imóvel do nome dele, né Vai lá e se escreve Mas deveria ter feito pelo IPTU A classificação Mas assim não é feito As obras tão mal feitas no Brasil Que a gente não vai longe, não No Toledo, por exemplo Nessas obras que temos aqui Nos últimos dez anos Sempre estão em reforma constante E eu fiz isso aí Uma indicação Da Capela Mortuária Na região do Jardim Panorama Porque o sistema Que está postular O vereador do Mar As comunidades Não querem mais velar Os seus antigos queridos Na Capela Mortuária Jardim Panorama Capela Mortuária Não cabe trinta pessoas lá dentro Que de chuva Pronto Vai ficar onde? Que de sol quente Pior ainda E as duas capelas Tem um banheiro único No meio Servir dos dois lados Então quem vai lá Sabe que a gente Diz que a obra custou 135 mil Uma obra de 120 metros quadrados Com duas repartições Mais as áreas Cozinha, banheiro E ar de serviço Quem vai lá Viu que negócio Está desse tamanzinho E precisa construir Um novo Craso Jardim Panorama Que o Craso Funciona Num local Que já existia antes Que era a Biblioteca Pública Do Jardim Panorama Então estamos pedindo lá Que então seja reformada Aquela Capela Mortuária E seja transformada No novo Craso Mas isso vai demorar Um tempo A gente só está Fazendo o pedido Mas em conversa Com o padre Da nossa comunidade Lá o padre Geraldo Esse município Decretária Com certeza A própria comunidade Vai ajudar a fazer A Capela Mortuária Para atender bem O povo daquela região Porque é necessário Fazer bem E quando foi colocada Lá a indicação Da Capela Mortuária Do Cesar Parque Nós não aceitamos Fazer do mesmo modelo Do Panorama Nós sentamos Em audiência pública E colocamos Aquilo que nós queremos Para o nosso bairro Foi já mostrado Que vai ser feito Mesmo assim Nós aceitamos Nós queremos diferente Não dá para ampliar O Jardim Panorama Não dá Tem que fazer uma nova O que está lá Foi feito aterro No local lá É complicado Meu amigo Feito dentro da praça Tem que fazer uma nova O Ademar Com certeza Que vai ser feita Uma nova Naquela região Porque Vai ser um trabalho Que a igreja A igreja católica Vai peitar junto Para nós fazer Uma nova Capela Mortuária Cede uma parte Vereador Concedo Obrigado Vereador Genivaldo Eu vou só deixar Um recado novamente Que cada vez Que a gente usa Esses microfones Eles ficam desligando Eu não sei De novo O que que acontece O pessoal da informática Se puder Prestar um pouco Mais atenção Nisso Seria importante Para a gente Poder dar Andamento Nos trabalhos Vereador Genivaldo Eu até Concordo Em partes Com Vossa Excelência Em relação Ao tamanho Da Capela Mas se nós Fizermos uma reflexão Essas Capelas Foram efetivadas Agora no governo Do prefeito Beto Lunit E no passado Nós tínhamos Somente os pavilhões Das igrejas Onde eram feitos Nossos velórios Enquanto A comunidade Preparava um almoço Havia o velório Então assim Eu vejo Que é uma crítica Construtiva Mas é importante Aquelas Capelas Mortuárias Para efetivar Aí O trabalho Obrigado Vereador Pela sua contribuição Mas não é a crítica Eu acho que uma comunidade Tem 20 mil pessoas 20 mil É possível O cidadão vai morrer No lugar daquele Só tem 20 que acompanha ele Não tem condições Obrigado No panorama Porque o César Parque Todo final de semana Tem que arrumar O salão Para O espaço Toda semana Para o velório Porque ninguém Quer levar lá Na Capela Mortuária O pessoal cansou Então vamos fazer Diferente Sim Temos condições Para isso Todo mundo Paradiso na região O padre está consciente disso Vai ajudar A construir E nós temos que fazer O melhor Para o nosso povo O que está lá serve Mas em par A forma Do César Parque Lá A Capela Mortuária A primeira foi feita Lá na Filadélfia Aqui lá Nunca foi Arquivo municipal Depois se transformou No arquivo municipal Mas lá sempre Vereadora Janice Salvador Senhor presidente Peço que esse tempo Se some ao tempo De liderança Será que eu sento? Obrigada Vereador Leandro Moura Me abstenho Senhor presidente Senhor presidente Senhoras vereadores Senhores vereadores Senhor presidente O Ministério Público Fez uma recomendação Ao município Crespão E o prefeito Lúcio de Marques Acataram a recomendação Do Ministério Público E o canil municipal Vai continuar Como tal Está escrito Está ali no jornal Dizendo que o prefeito Aceitou as recomendações Aceitou as recomendações E o canil municipal Aliás Os animais O que é vizinho É que parecia que eram estrangeiros Que estavam lá no canil E já foram parece que nacionalizados Ou municipalizados Agora E agora pertencem ao município de Toledo Aqueles dois cães que não estavam registrados Pelo amor de Deus Muito bem As funções do canil Para quem acompanhou E quem esteve lá Durante dois anos Como secretário Sabe quais são as funções do canil Aí vem aquela pergunta Ele dá lucro ou não dá lucro? Depende O parque das aves Também não dava lucro Fechou O canil não dá lucro Fechou Parece que agora Ali o aquário Como não dá lucro Também vai ser fechado Os peixes do lago serão tirados Aquilo que não der lucro Lá quem tomar banho Lá no parque das águas Lá será fechado Também porque nada Não dá lucro Isso não dá lucro Tudo que não dá lucro Vamos fechar Ah, pelo amor de Deus Vamos menos, né? Menos, gente Bom Tivemos uma reunião na Pada Eu e a vereadora Olinda O vereador Coraza E ouvimos lá Daquela gente Que há muito tempo Trabalha Está extremamente difícil Resolver o problema da Pada Tem sugestões De ficar uma escola Uma escola Futura escola Lá dentro Para todos os Deficientes auditivos E eu acho que é uma sugestão Muito boa Para tornar aquele local Um local Um local Para que se possa formar Formar Professores para esta área E que os Deficientes Mas Tem uma diretoria Parece-me que foi Estava lá Foi formada uma comissão Para que A médio A curto Médio E longo prazo Se possa achar Uma solução Para a Pois não Eu acho que eu descobri O problema do microfone Quando um liga Desliga Ligou lá Mas tudo bem Obrigado pela parte Vereador Só dizer que Também me coloco A disposição Eu tenho um carinho Muito especial Pela Pada E digo que Duas soluções Que eu comentei Até na sessão passada Nós pudéssemos pensar Num convênio Com a FAG Que dispõe Dessa Dessa Faculdade Que pode estar auxiliando E se não foi possível Não for possível Resolver os problemas Devido ao CNPJ Que se crie uma nova Associação então E que se comece Pelo menos do ponto de vista Jurídico Que se comece do zero Obrigado pela parte Parabéns pelo pronunciamento Obrigado vereador Senhores Nós estamos lendo aqui O Ministério Público Mandou aqui Mandou arquivar Aquela notícia Dos colegas Quando tiveram Na votação Do FAPS Aqui nesta casa Principalmente Funcionários públicos Que provocaram Tumultos Tornando impossível O trabalho da Câmara Motivo pelo qual A sessão ordinária Teve que ser adiada Bom Resumindo tudo isso O promotor Entendeu Que está A liberdade Não pode ser Obstada Sob pena De clara Violação Dos direitos Constitucionais Acima mencionado Repreender Criminalmente Manifestações Como a noticiada Equivaleria a censura Inadmissível Inadmissível No regime Democrático Portanto Ele Assim estando Os noticiados Apenas expondo Discordância Quanto o projeto De lei Em pauta Na Câmara De vereadores No deviso Exercício Direitos Constitucionalmente Assegurado Não havendo Portanto Por se falar Em prática Delituosas O Ministério Público Promove O arquivamento Do feito Diante Da atipicidade Dos fatos Toledo Dei Desde o 2018 Daniel Pedro Lourenço Promotor De justiça O Crestane É um dos que foi Aí Estava junto Nesses que foram Inocentados Então A grande verdade É a seguinte Que às vezes A gente pode Se exceder E é verdade Houveram Alguns tumultos Houveram Mas não Houve a votação Não teve Ninguém Foi agredido Alguns Podem ter Chegado aqui Voltado Mas A democracia É isso Até isso Porque na audiência Pública Também tivemos Algumas coisas Que também Foram Meia pesado Mas Eu entendi Naquele momento Que era democracia Vereador Marcos Zanetti Seis minutos A questão Dos microfones Já foi Pedido Já O funcionário Robson Ele já deu Uma verificada Mas deve ter Algum problema Um pouco mais Crítico Nisso daí Mas já esteve Verificando Tentou Consertar Estava funcionando Mas volta e meia Dá problema de novo Isso não é de agora Como já vem acontecendo De muitas vezes Vereador Marcos Senhor presidente Eu peço até a compreensão Dos colegas Eu preciso levar minha filha No médico Em Cascavel Então eu vou me abster Do meu horário Talvez até Se eu tiver que levantar Isso aí Depois eu vou apresentar O atestado Então eu já peço De antecipadamente Que a compreensão Caso eu precise me ausentar Antes do final da sessão Tudo bem Vereadora Marli do Esporte Seis minutos Boa tarde Vereadoras Vereadores Comunidade que presente Todas as lideranças Que estão aqui Imprensa Sempre presente Meu amigo Elisiel Langer Meu pré-candidato A deputado federal Leandro Cristani E assim A todos que trabalham Nessa casa E também que nos acompanham Durante as sessões Em casa Quero fazer duas Três colocações aqui Primeiro Parabenizar Hoje eu tive a oportunidade De participar a primeira vez Da comissão de saúde De reunião de manhã Vereadora Adhemar Dorschmit Andou há uns Trinta dias Se eu não sou enganada Puxando Essa discussão Para que a gente esquecesse Lá dos partidários E fosse realmente discutido A situação Da saúde No município Gostei bastante De ter participado Estava até ansiosa Para saber como Que se daria isso Mas Eu acho que É um movimento Da Câmara de Vereadores Como um todo Claro De todos os vereadores Que têm interesse Em participar E realmente Também debater Esse assunto É bastante produtivo E estarei à disposição Sim para tudo Que for necessário Também Fazer uma referência A situação Que o promotor Que o vereador Bisonim colocou Agora há pouco Com relação A inocentar Os servidores Que aqui tiveram Na luta pelo FAPS Se eles não estivessem Quem estaria Eu sempre recordo Uma fala Do falecido Mauro Butim Maior Que meu amigo Da parte do esporte Eu brigava Brigava pelo basquete E ele ia lá Aquele jeitão Estrondoso dele Me xingava Falava Butim Se eu não Vim brigar Pelos meninos Do basquete Você espera Que quem vai brigar Aqui? Que o pessoal Do vôlei Vai vir brigar Pelo basquete? Então isso é real Tem que vir sim Tem que discutir sim Claro que os excessos Têm que ser evitados Mas as pessoas Têm que entender Que o país Está mudando E que hoje As pessoas participam Prova disso A discussão Da PL 12 Audiência Também para analisar Aqui o vereador Bisonim Pela condução E todos que tiveram Na mesa Pela condução Dos trabalhos Alto nível A discussão Não passa mais E eu acho Bastante interessante Isso Achar que É só vir O próprio vereador Apertar o botão Votou Sem saber O que está acontecendo Sem saber Que andamento Está tendo Eu acho bastante importante O que aconteceu aqui E discutir com o conteúdo Quer fazer a defesa Ninguém é contrário A você fazer a defesa Da PL 12 Ou de outro projeto Mas faça a defesa Com o conteúdo Não venha com Churumelas Sem assunto Sem conteúdo Sem leitura nenhuma Sem aprofundar nada E querer defender Uma coisa que não tem defesa Acho que foi bastante proveitoso Claro que também Novamente limitando Tem excessos Como a gente falou anteriormente Que não é necessário Mas eu acho que A população está mudando E eu tenho certeza Que a pessoa que participou Da discussão da PL 12 Que discutiu Que leu Que estudou Ela vai vir Para a discussão De outros projetos Então eu acho que também Os vereadores Cabe um alerta A nós políticos E que estamos Nessa parte política Pelo menos por enquanto A perceber Que a coisa Não pode ser mais Levada Tão a Revelia Professora Janice Como se fazia De repente Até pouco tempo Então parabéns A todos Que participaram também Quero colocar Sobre a situação Nossa do partido Do PCdoB Eu estive em Curitiba Na Renan do Pleno A Renan do Pleno É onde que define-se É a executiva De todos os partidos Aonde se define As candidaturas E pré-candidaturas A gente sabe Que o choro É livre Que todo mundo Um não gosta disso Um não gosta daquilo Muitos queriam Que eu fosse Candidata a deputada estadual Muitos O meu partido Queria que eu fosse Candidata a deputada estadual Eu abri mão De ser candidata A deputada estadual Porque eu acho Que o momento Nesse momento O momento do prefeito Beto Do qual sempre fui aliada É um momento importante O momento dele Agora Exigir Ou os partidos Não terem noção De que as coisas Caminham também De acordo com os pensamentos Dos seus partidos E hoje está muito claro Quem defende uma coisa E quem defende outra coisa Eu acho que Para aquele político Que está em cima do muro Que tudo está bom Tudo é Parece aquele camaleão Que vai para um lado Vai para o outro Desliza para o outro lado Isso acabou Está muito claro Quem quer Isso Quem quer Aquilo Quem defende Proposta tal Proposta tal Então foi reconfirmado Quero deixar aqui claro A minha candidatura Ao Senado Pelo pleno Do PCdoB em Curitiba Nosso presidente Edson Souza Está em conversa Sim ainda Com lideranças Da esquerda Tem abertura Ainda sim Para essas conversas Mas Toledo Terá candidato Ao Senado Terá candidato A pré-deputado Federal Que é o Leandro Questani Camarada Bobato De Foz do Iguaçu O único Vereador Que não foi preso Naquela lambança Toda que foi feita Em Foz do Iguaçu Professor Com indonidade Será o candidato Estadual Do nosso partido Com chances Claras de eleição Ninguém está apoiando Quem não tem chance De eleição E o doutor Zequinha Que vem como candidato Nossa governadora A princípio Para também fazer a discussão A nível de governo De Estado Então Eu acho que as pessoas Têm que começar Porque é muito fácil Falar que de repente A minha candidatura Ao Senado É somente Para aparecer Como eu ouvi Hoje de manhã As falas Aparecer Subo lá E ponho a melancia Na cabeça Não preciso disso Eu estou lançando Meu nome Sim ao Senado E como lancei A vereadora E como vou lançar Lá na frente Se for do meu interesse Isso E se for do interesse Do partido Que eu defendo Melhorar o nível Do debate Sim Tem que se fazer No debate Agora seria muito estranho Se eu aparecesse Defendendo um candidato De outro lugar Que não tem relação Nenhuma Com a minha ideologia Com o meu partido Recebendo dinheiro Que vocês sabem Que isso acontece Ninguém é trouxa Aqui para falar que não Isso sim Seria estranho E poderia ser cobrado De mim Agora eu não vejo Nada Fugindo do que Eu penso Em relação A mim Ao meu partido A nossa ideologia Ao nosso grupo Que está à frente Eu acho que eu fui Bastante Decisiva No governo Beto Litt Também Nos quatro anos Bastante decisiva E também colaborei bastante Eu acho que esse respeito Eu mereço Vereadora Maria Lissanetti Seis minutos Aqui presente Nossos internautas Uma boa tarde Primeiro lugar Hoje eu quero agradecer O Clube de Mães De Linha 2 Marco Pelo convite No último sábado Tiveram A festa Orraiada Da Moerada Estava muito bonita Aquela festa Várias brincadeiras Bem legal mesmo Obrigada pelo convite Também No sábado à noite Participei Na linha Giacomini Do jantar italiano Promovido pelo CTG Um sucesso também Aquele jantar Mas também quero falar hoje Sobre a UBS De Novo Sarandi Semana passada Fiz mais uma visita Na UBS Fiquei muito feliz Em ver o andamento Daquelas obras Que nada acontece Da noite para o dia Desde 2013 Que foi aprovado E não importa Quem executa a obra O importante É que a comunidade Receba Uns dias antes Tinha muito entulho Lá na frente Até a vereadora Olinda Foi fazer uma visita Mas segundo Uma conversa Com o administrador Distrital Pedro Fouma A máquina Estava quebrada Devido a isso Não tinha sido Feito ainda A limpeza Naquela Na frente da UBS Mas como vocês sabem Toda reforma Ela forma entulhos Isso não é só No poder público Nas áreas Do poder público Como na nossa casa Também E ontem Mesmo Fazendo outra visita Passei lá na frente Eu paro Porque é na minha comunidade É na rua da minha casa Estava tudo limpo Porque a semana passada A máquina Foi lá Plainou a frente Da UBS Estão de parabéns Porque quando nós Temos que criticar Nós vamos criticar Mas quando a gente Tem que elogiar A gente também Precisa elogiar As pessoas Que fazem o trabalho Eu acredito Que lá pelo mês De outubro Ou novembro Será reinaugurada Aquela obra E Está dentro Das normas Da vigilância sanitária Porque antes Nós não tínhamos Nem banheiro Para deficientes físicos Hoje O espaço é grande Muitas pessoas Até falam Por que tão grande Aquela obra Mas se vocês forem lá Ela não é grande demais Ela é o suficiente Para que uma comunidade Seja atendida Dignamente E vamos lutar Para que mais médicos Também Atendam naquela unidade Por isso Eu só tenho a agradecer E hoje também Em respeito Ao vereador Marcos Eu vou deixar Esses últimos minutos Para adiantar também Porque ele precisa Ir cuidar da sua filha E eu desejo a ele Boa sorte Obrigada Vereador Olinda Ferrantinho Seis minutos Boa tarde Boa tarde Colegas vereadores Vereadoras Povo de Deus Aqui presente Quem não está nos ouvindo Pelas redes sociais E toda a imprensa Vejamos Agora eu Vou só para justificar Um pouquinho Que a vereadora Marlisa Tem citado Sobre a OBS Ontem eu fui lá Registrei algumas fotos E a questão das obras públicas Eu tenho acompanhado Isso já faz tempo Desde o início Do meu mandato Tanto é Que nasceu A lei 130 Graças a vocês Vereadores Do projeto De lei 105 Que foi sancionada A lei 130 Com a inauguração De obras públicas Inacabadas Vejamos A OBS Eu só falei Só registrei Que tinha aquele monte De entulho lá Mas como eu também Trabalhei no Ministério Público do Trabalho Vejamos Toda obra pública Tem que fazer um tapume Vereadora Marli Está tudo aberto Então ontem Eu registrei lá uns buracos E está toda aberta Exposta Inclusive tinha fios De energia elétrica Lá fora Então assim Eu vejo assim Que nós temos que tomar Cuidado com a questão Daí de novo Não é nossa função Vereadora É a função Dos fiscais De obras públicas Então parabéns A administração Fez a limpeza lá Registrei Só que eu não coloquei Ainda isso No meu Facebook Mas parabéns Lá ao Pedro Que também Destacado muito bem Mas também falando De UBS Eu estou fazendo Uma indicação 650 No qual Eu estou pedindo Melhorias Na estrutura A estrutura da UBS Se hoje ela fosse inaugurada Ela não poderia ser inaugurada É uma UBS Porque está deixando algumas atividades a desejar lá Ela tem a unidade básica lá Com previsão de clientela formada para mais 10 mil pessoas do bairro Santa Clara 1 Fachina e Orquídea E a redenção Com foco na prevenção das doenças além da ampliação dos atendimentos que tem lá Então na verdade foi um investimento de 850 mil Naquela obra A gente verificou que 512 mil foi recurso da federal E 338 mil foi recurso em contrapartida do nosso município de Toledo Então a gente está pedindo o que lá? Existe um aparelho de telefone Não existe uma central para repasse de telefone lá Está bem precário Está difícil de trabalhar A demanda é grande São vários bairros São vários servidores que se deslocam O que eu vou dizer para você Outra necessidade é estar na estrutura de informática Pois os profissionais não possuem um sistema informatizado Que necessitam urgentemente de um sistema de computadores Para ter a informação Gente, uma unidade básica com aparelhinho de telefone E não ter nela nem um computador para trabalhar Fica difícil E dessas atividades Poderá ser atendido um trabalho mais eficiente Aquela comunidade Também estou fazendo o requerimento Números Aquele projeto que eu tenho que fazer a relatoria O vereador Zóio não está aqui agora Que vou apresentar amanhã Quando se puxou a questão O requerimento 153 Solicita informações A Companhia de Saneamento do Paraná Sobre a rede de esgoto Na área urbana de Toledo Vejamos Nós precisamos urgentemente Nós vereadores Fiscalizar como é que está a situação No setor urbano de esgoto em Toledo Então a gente está fazendo esse requerimento Junto a Sanepar Assim que eu obter a resposta Passarei Se vocês tiverem Colegas vereadores Uma cópia Porque tem notícia Que o centro da cidade Está descoberto disso Então vamos verificar Se procede essa informação Ou não Também tenho várias situações Para colocar Tem um requerimento 152 de 2018 Que a gente está pedindo Que se refere Vários itens Para a Secretaria de Saúde Responder para nós Como Comissão de saúde No qual eu faço parte Sou presidente da comissão Sobre o projeto A União Que é um projeto De lei Que está nessa casa Que era de regime de urgência Agora retiraram Então a gente quer Umas informações Até para a comunidade Porque é dinheiro do povo Então nós precisamos saber Por que que isso Vai ser devolvido Um milhão de dinheiro Sempre digo Dinheiro Não é folha de laranja Precisamos verificar Isso também Mas ontem eu estive Em Novo Sarandi Visitei o Vitório BF Que passou duas legislaturas Aqui na nossa Câmara De Vereadores O quadro dele É delicado Senhores vereadores Vamos visitar Tá Tá ficando cego Não A esposa Precisa a fisioterapia Tá amarelo Aquela folha de fisioterapia Tá degradante Assim Só dessa Nós temos coragem De trazer ele aqui Na entrada De lá Meio dia ainda Por favor Vamos acolher um pouco O cidadão toledano Vitório BF Duas vezes vereador Aqui Tá extremamente Quase cego E tá sem o atendimento E eu não sei mais o que fazer Saúde Por favor Vereador Pedro Varela Seis minutos Senhor presidente Vereadores Vereadoras Assessores Estagiários Servidores da casa Comunidade que presente Meio boa tarde Quero falar Presidente Que nós estivemos Junto com o nosso prefeito Junto com Nosso presidente Junto com a vereadora Janice Demais vereadores Secretários Diretores Lá no Grande Copagro Entregando Mais uma obra Lá no Grande Copagro Lá Salão comunitário Jardim Copagro Então A gente vem aqui Agradecer o esforço O trabalho Também do nosso secretário Adriano Galvão Tanto que luta E batalha Pelas nossas comunidades Então Trabalho que Também acompanhei Quando estive lá Dentro Junto com ele E agradecer também Seu Altair Presidente do Copagro Pelo esforço Pelas cobranças Então Um espaço Grandioso E valioso A gente espera Que seja De bom proveito Para o Grande Copagro Aproveitar também E Parabenizar O CEMEI Sentindo A Henkel Pela grandiosa Festa Criançada Animada Toda meninadinha Bonita E animada Fazendo as apresentações Lá No sábado à tarde Então Parabéns Ao CEMEI Pela festa E parabéns Ao Grande Copagro Por mais Um espaço Conquistado Naquele local Falar também Semana passada Estive visitando A reforma Da piscina 14 de dezembro Quase nos Finais Falar para a Comunidade Então Que dentro De poucos dias Seu atendimento Volta ao normal Motores novos E toda a reformadia Então as pessoas Que participavam Sempre Esperam mais Um diazinho Que já retorna As suas atividades Lá Na piscina Do 14 de dezembro Tivemos também Presente Ontem Com vários Vereadores Na festa Paróquia São Cristóvão Grandiosa E bela festa Então a gente Quer dar os parabéns Para toda A comunidade Lá da Paróquia São Cristóvão Pelo belo Costelão E pelo tamanho Da festa Que teve lá Então Parabéns A toda Comunidade Da Paróquia São Cristóvão E falar também Das várias festas Julinas Que aconteceram Nosso município No qual Pude participar De várias E uma das grandes Festas Foi da escola André Zener Sexta-feira à noite No qual Pude estar presente Também Não dava De se movimentar Dentro do ginásio De tanta gente Lá Então Parabéns A diretora Cris Laine E toda A sua equipe Lá Pela Grande festa Julina No André Zener E Também aconteceu Na sexta-feira à tarde A festa Julina Dos grupos de idosos Ali no centro de eventos Da pioneira Né, vereadora Janice Estivemos junto Com a vereadora Janice E vamos também Dar os parabéns Pela união Da terceira idade Belíssima festa A gente também Quer dar os parabéns Jerônimo Angelita Douglas A Ju Toda aquela equipe Que trabalha Esqueci do nome De alguém Porque são várias Pessoas que trabalham Mas vamos dar os parabéns A todos E que continuem Firmes trabalhando Porque a nossa Terceira idade Merece E hoje É um respeito Que nós temos A terceira idade Pelo comportamento E pela união Que tem Um abraço Sucesso E continuem Sempre firmes Obrigado Vereador Vagre Lávio Se o presidente Eu peço Que se some O horário de liderança Do bloco Será acrescentado Vereador Valtensir Careca Vereador Valmor Lodi Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras Vereadoras Internautas Comunidade Que se encontre Uma festa Grande Que faltou Até ingresso Lá no Filadélfia Na feijoada Feita para a comunidade Juntamente com a igreja Parabéns a todos Lá Autoreta Enfim Os voluntários Que trabalharam lá E a festa São Cristóvão Tradicional festa São Cristóvão Eu não me fiz presente Lá Mas fiquei sabendo Foi uma festa Que foi muito interessante Porque realmente É uma festa Já tradicional E claro Que aqui vai Nosso agradecimento A todos os voluntários Que lá participaram Dessa festa Eu queria Render uma homenagem Especial Ao meu amigo João Batista Da Silva Campos O Tita Que lhe foi Homenageado Nesse final de semana O guerreiro Do comércio O Tita De Campos Todos já conhecem Aqui muito bem Pois ele chegou aqui No ano de 1964 E iniciou Suas atividades Da De Campos Em 1974 O Tita Trabalhou por muito tempo Participou com o voluntário Da CIT Passou por lá Fez um brilhante trabalho O Tita Foi sócio E fundador Do Cicobi Participou como Conselho Fiscal Do Cicobi E agora Nesses últimos tempos Aí Nos últimos seis anos Ele assumiu O Simvar E essa homenagem Rendeu a ele Pelo trabalho Justamente Que ele fez Em frente a Simvar Pela Fecomércio Foi homenageado Em Curitiba Nesse final de semana Com todos os méritos Porque ele Passou esses seis anos Se dedicando Quase que exclusivamente Ao Simvar O Tita Foi uma pessoa Que ponderou Muitas vezes Com as pessoas Tanto do Empregador Como o empregado Para fazer Com que O seu salário Fosse bom Para ambos os lados Ele intermediou Muito bem isso Nesse tempo todo Que ele esteve Em frente Ao Simvar De Toledo E além de muitas Outras atividades Que ele fez Junto ao Simvar Então o Tita Realmente merece Merece muito Esse reconhecimento Ele também Foi um grande Brigador Levantou muitas vezes A bandeira Da reativação Do nosso aeroporto Então tem O nosso reconhecimento Nossos agradecimentos Sabemos nós Que ele É uma pessoa Que gerou empregos Com a sua empresa Fez muito Para o Toledo Se preocupou muito Com o progresso E desenvolvimento De Toledo Nada Nada melhor Do que um reconhecimento E homenagear ele Levo o meu abraço E nosso Muito obrigado Em meu nome Em nome de todos os vereadores Nosso agradecimento Por tudo que se fez Para o Toledo Eu Quando se fala em saúde A gente vê que Realmente a saúde É uma preocupação De todos O que eu tenho notado Nos últimos dias Que essa preocupação Que essa preocupação Aumentou Hoje mesmo Pela manhã Tivemos a reunião Com a A Diniz Secretária de Saúde Juntamente com a Lisandra Da vigência Regional E com todos os vereadores Todos Da oposição Da situação Todos muito Preocupados Compromissados Em melhorar a saúde A gente sabe que É complicado Falar Porque normalmente Às vezes Tem casos Pontuais Que não são Atendidos Da maneira Como deve ser Atendido Mas eu queria dizer Ao povo de Toledo Que todos os vereadores Desta casa Estão muito Preocupados Com isso Porque Estão levantando Os problemas Estão verificando De que maneira Que deve Qual o rumo Que deve tomar Para melhorar A nossa saúde E aqui vai De coração Meus agradecimentos E em especial Os vereadores Da oposição Que quando eles Criticam Eles criticam Que tem suas razões Nós respeitamos isso Mas também É a preocupação De fazer com que A nossa saúde melhora Nós sabemos Que a dificuldade Nossa em Toledo Toledo Comparando com o resto Do Brasil Não está tão ruim Porque realmente Nós estamos todos Aqui preocupados E compromissados Com isso A gente sabe Que a saúde Tinha que ser A precaução Mas Como tem Essa dificuldade Nós temos que No problema Eu tenho certeza Que os vereadores Aqui Não querem O mal de ninguém Muito antes Pelo contrário Eles querem Verificar qual o caminho Que vai ser tomado Para melhorar A nossa saúde Estamos vendo Os hospitais Da nossa região Para voltar A atender Para fazer com que Não incha muito Aqui em Toledo Para dar condições De nós atendermos A nossa cidade Como também A nossa região Mas a gente sabe Está aí o hospital Regional Que está para sair Tem uma alternativa Interessante Mas estamos com problema De fazer o custeio dele Mas assim que sair Também isso aí Vai dar uma melhorada Muito grande A nossa saúde Então Que o povo Tenha a nossa compreensão E saber que nós Realmente Estamos preocupados Com o nosso cidadão De Toledo E toda a região Um abraço a todos E a todos Uma ótima semana Obrigado Vereador Demar Dorschwint Seis minutos Os cumprimentos Ao presidente Dessa casa Nobres colegas Vereadores e vereadoras Comunidade presente Aos internautas E a Gazeta de Toledo Que também acompanha Os trabalhos Da sessão Legislativa Na tarde de hoje Nobres colegas Vereadores E vereadoras Toledo Dá um passo Importante Na questão Do legislativo Na questão De união De forças Para avançarmos Na questão De saúde pública Eu quero aqui Parabenizar Todos os vereadores E vereadoras Que estão dispostos A fazer um trabalho Diferenciado Talvez que sirva De exemplo Para o país Nós temos que deixar As vaidades políticas De lado E buscar Responsabilizar Os que não estão Fazendo o serviço De casa Em relação A saúde pública É vexatório É triste Ter que conviver Com políticos Com diretores Com superintendentes Que não se preocupam Com o povo brasileiro E em especial Com o povo do oeste do Paraná Faço aqui Um pedido E será feito E será feito Claro Formalmente Que se mobilize Também O ministério público O poder judiciário A sociedade Organizada E esse E esse Paralamento Que é De fato O representante Legal da sociedade De Toledo Não é justo Que a população Pague O preço Tão alto No descaso Da saúde pública E aqui Nós não estamos Atribuindo Absolutamente Nada A nenhum servidor A nenhum gestor Mas sim O sistema Que se criou No país Não é justo Que o município Igual O de Toledo A regional De Toledo Que deveria ter No mínimo 1.093 leitos Para acomodar Os seus pacientes Tem hoje 633 Um déficit De 430 Leitos Isso significa 430 Pacientes Que estão À mercê Da sorte E nós Não podemos Mais admitir Isso Em hipótese Alguma Nós vamos Admitir Isso Nós vamos Fazer sim Um trabalho Expressivo De junção De forças Na região Oeste Do Paraná Conversar Conversar Com secretários Conversar Com a direção Com a direção Da vigésima regional Os vereadores Vereadoras Prefeitos Vice-prefeitos E assim Todos os que têm Responsabilidade social No município Aonde habita Nós não podemos Mais É nos deparar Com as pessoas Em leitos Em corredores De UPA Em leitos De hospital Aguardando 15 20 dias Para fazer Cirurgia Tudo isso Pela burocracia De portarias Má Redigidas Dentro Do Escritórios Muitas vezes Por cargos Em comissão Que não Têm noção O que é Que de fato Está acontecendo Dentro da saúde Pública Mergulhe Entre dentro Do sistema Comece De estudar O sistema Antes de pegar E negar Uma portaria Para um hospital Ou para uma regional Nós não aguentamos Mais O município De Toledo Não aguenta Mais a burocracia Instaurada Nesse país Na questão De saúde Pública Não tem Lógica Nós nos depararmos Com portarias Com legislações Que nos impedem De trabalhar Esta Câmara De Vereadores Por diversas Vezes Disponibilizou A sobra De recursos Para a saúde Pública E não puderam Ser investidas Nós temos Que acabar Com essa Burocracia E entendermos Que nós temos Uma sociedade Que está chorando E que está Buscando Uma forma De se tratar Com dignidade É lamentável Não é só aqui Mas é aqui Que nós vamos Dar o primeiro passo É aqui Que os 19 Vereadores E vereadoras Irão Dar as mãos E juntos Construir Uma política Regional Efetiva Para dar um norte Para dar um norte Talvez Para o país Um processo De integração De forças Para construirmos Algo mais importante Que é aparecer Em época eleitoral Como se costuma fazer Então fica aqui O meu registro O meu agradecimento E o legal Já formamos aqui Duas comissões Um que tratará Da média E alta Complexidade E a outra Que tratará Da atenção Básica Para podermos Avançar Então Na questão De saúde Pública Do município De Toledo Abrangendo aqui A vigésima Regional Constituída Pelos 18 municípios Vereador Ayrton Savilo Absteço Presidente Vereador Antônio Zóio Seis minutos Senhor presidente Senhores vereadores Amigos aqui presentes Tião da Fiel Está ali presente Meu abraço A todos vocês Meu abraço Senhor presidente Hoje na parte da manhã O cidadão passou Na região do Jardim Europa E fez um vídeo E me marcou eu O vereador Pedro Varela O vereador Marcos Zanetti Que somos daquela região E para quem não entende Acaba Dizendo Tem três vereadores na região E ninguém faz nada Mas a gente cobra E aqui Doa quem doer Vou dizer Ao secretário De meio ambiente Moscone Me perdoe Eu acho que ele faz Campanha Para ele só Se um vereador Fazer Eu acho que ele não faz Porque faz seis meses Porque faz seis meses Que eu venho cobrando Acima Da casa do vereador Pedro Varela No fundo Da escola Estadual Tem um monte de lixo lá E a gente pede 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 Mas parece que não escuta Talvez agora Vai resolver Que está na rede social Eu pedi umas cinquenta vezes Para esse caboclo Secretário Vá lá Faça Limpe lá A sociedade está cobrando Não é para mim Não é para o vereador É para a comunidade Não é para mim Quando eu cobro Qualquer um Vereador ou vereadora Cobra Não é para ele É para a comunidade Então aqui vai um puxão De ureio ao secretário Que ele tem que começar A ouvir a comunidade E a voz nossa Aqui nessa tribuna É a voz da comunidade Eu acredito Que agora vai ser resolvido Porque se não resolvesse Na hora que passar o recesso Eu volto aqui E desço a lenha de novo Também quero dizer Senhor presidente Que eu estou feliz E contente E eu acredito Que as câmaras municipais Da região Deva tomar um rumo Igual está acontecendo No município de Toledo Essa união Dos vereadores Vereadores e vereadoras Unido Por uma causa só Única Que é A saúde pública Do nosso município E do nosso estado Isso é importante Eu quero agradecer Vossa excelência Que está na frente Desta casa de lei O nosso presidente Por estar conduzindo Os outros vereadores Em uma mesma fala Buscando a solução Daqueles que necessitam De saúde pública E muitas vezes Não consegue Ser atendido E muitas vezes Vem a óbito E aí é tarde E esta casa Está dando um passo Muito importante Em nosso município Também quero Neste momento Agradecer O executivo Por mandar A secretária Para Explicar Para Buscar a solução E é isto Que nós temos Que fazer Política Nós temos Que deixar A parte Nós temos Que ouvir A voz do povo E nós temos Que buscar A solução Enquanto Muitos criticam O trabalho De um vereador Ou de alguém Que busca A solução Nós estamos Aqui de passagem Temos que deixar Muitas pessoas Que diz Que nós Não fazemos Nada Mas nós temos Que fazer A nossa parte Porque estamos Aqui de passagem Hoje eu Estou o vereador No outro Mandato A população Decide E este E esta fala Que estamos Fazendo Com a secretária De saúde Do município De Toledo Tentando De tudo Quanto é maneira Buscar a solução Eu acredito Seu presidente Que a sociedade Está aplaudindo Porque está vendo Nesta casa Neste momento Seleciou As conversas De atrito Com alguns Companheiros Viramos Um só Para buscar A solução Quero dizer Seu presidente Que eu estou Junto com os Companheiros Para o que Deu e vinha É porque Porque nós Neste momento Nós deixamos Algumas Situações De um lado E nós buscamos A solução Para que os nossos Pacientes Sejam Atendidos Que seja Atendidos De forma Que Teria que ser Neste país Mas também Mas também Seu presidente Estamos Nas vésperas De eleições E muitos Vão Querer vender Tartaruga Como uma Boa vaca Leiteira Dizer que Vão fazer Tudo E aí Eu digo Que fique De olho Na hora De escolher O seu candidato Deputado Estadual Deputado Federal Governador Presidente Senador Porque se não Compra uma tartaruga Achando que é uma Boa vaca Leiteira E aí É tarde É quatro anos De dor Porque muitos Vão fazer De tudo Mas depois Ganha as eleições E se esconde Em um rio Escuro Para que A sociedade Que o elegeu Não veja Muito obrigado Sr. Presidente Vereador Corazaneto Sr. Presidente Peço Para somar O meu horário Com o horário Da liderança Do PDT Será acrescentado Líderes de bancada Do governo E da oposição Cinco minutos Cada Mais os que Pediram Para que não Usaram Tendo com a Vereadora Janice Salvador Dez minutos Líder de governo Faça a presidência O primeiro Vice-presidente Boa tarde Boa tarde Sr. Presidente Toda a mesa Senhoras vereadoras Senhores vereadores Comunidade que nos acompanha Aqui no plenário Bem como A comunidade que nos acompanha Através Da internet Eu gostaria de Inicialmente Considerando que De comissão Durante o recesso Considero sempre Que é um momento Que interrompe Um determinado Fluxo E é portanto Um momento Em que nós Podemos parar E pensar um pouquinho Mais sobre a Realidade vivida No tempo Que antecede Essa parada No meu caso Eu gostaria Aqui de público De agradecer A todas as senhoras Vereadoras e vereadores Por esses seis meses De convivência E de aprendizagem Para mim De janeiro Até julho Tem sido Um desafio constante Tem sido Um desafio diário E tenho recebido Um apoio muito grande De todos os senhores E das senhoras O que certamente Tem me feito Como vereadora E faz parte Desse processo De crescimento A possibilidade Que nós temos Na qualidade De vereadores De conhecer Mais aprofundadamente A nossa comunidade A realidade Dessa comunidade Os seus eventos As suas festividades E isso tem sido Uma grata satisfação Porque Toledo Tem uma série De comunidades Extremamente organizadas E que propõem A cidade como um todo Momentos marcantes Momentos especiais Como esses Que no final de semana Pudemos viver No grande Jardim Copagro São Francisco de Assis Espaço no qual O CEMEI Constantina Renkel Já fez a sua festa junina Demonstrando a toda A comunidade Como aquele espaço Pode ser bem utilizado Trazendo momentos Especiais Como aquele A toda a população Daquela grande região Do mesmo Industrial Grandiosa festa Extremamente bem organizada Com uma refeição Muito bem preparada O que indica De fato Para o nível De dedicação Da nossa comunidade Quero de público Parabenizar a todos Foi um primeiro semestre De muitas Destas comemorações E no segundo semestre Teremos outras tantas Mas como nem tudo São alegrias Não poderíamos também Deixar de registrar A nossa tristeza Diante de dois números Publicados pelo Jornal do Oeste Nesse final de semana Os casos Os 120 casos Registrados No primeiro semestre De 2018 De violência Contra crianças E adolescentes E lamentavelmente Ainda se admite Que deve Nem todos São registrados E essa é uma triste Realidade Que enfrentamos Em Toledo E num país Como um todo Nessa mesma direção Também O registro Da Afocato De 90 cães Abandonados Inclusive Cachorrinhas Que possivelmente Eram usadas Para procriarem Para que os animais Fossem vendidos Deixaram de fazer isso São abandonadas Na rua E isso É extremamente triste Porque Demonstra Como nós Seros humanos Sabemos ser cruéis Usar e abusar Dos indefesos Usar e abusar Dos mais fracos É uma realidade Que precisa ser Permanentemente Denunciada Problematizada E combatida Por cada um de nós Não é possível Que nós sejamos Coniventes E creio que não somos Com esse tipo De realidade Abusar de uma criança E aí eu digo abusar Porque a maior parte Desses 120 casos Também indicam Para abuso sexual O que é algo Inadmissível O que é algo De uma crueldade Sem tamanho De um absoluto Desconhecimento Do que isso representa Para a vida De uma pessoa Isso compromete Na verdade A vida Da Apesar desses Dados tristes Eu gostaria De neste Tempo Que é Ao Executivo Municipal Primeiro Agradecer Ao Prefeito Lúcio Pela confiança Depositada Em mim Ao me conferir Essa condição De líder De governo E agradecer A todos Os vereadores Principalmente Neste momento Os da situação Porque é o grupo Com o qual Temos uma convivência Mais estreita Pelo respeito Pelo carinho E pela discussão Constante Que temos tido Neste processo E do mesmo modo Também Toda a nossa comunidade Que certamente Nós temos problemas Certamente Aconteceram erros Aconteceram Possivelmente Venham a acontecer Outros Porque essa é A dinâmica Da nossa vida Essa é a dinâmica Da vida pública Mas eu gostaria De dizer A todos os senhores Que certamente Esta administração Mais acertou Do que errou Se não conseguimos Resolver tudo Não conseguiremos E outros Também não conseguirão A cada gestão Avança-se Em algumas áreas Talvez menos Em outras Mas é sempre Um esforço Que se faz No sentido De proporcionar Melhores condições De vida A nossa população Certamente Temos o grande problema Que é o nosso Limite prudencial E isso impede Sistematicamente A nossa prefeitura De investir Em algumas Como por exemplo No que diz respeito A recursos humanos Mas vejam os senhores Que mesmo assim Mesmo com essas dificuldades Com essas limitações O município fecha O primeiro semestre de 2018 Com 2.537 crianças Matriculadas nos CEMEIs Talvez alguns digam Mas porque vocês Inseriram Criaram a jornada parcial Certamente Também é por isso Mas aí eu contraponho Dizendo que Felizmente Para essas crianças Que enquanto Algumas delas Jamais chegariam A um CEMEI Hoje A maioria absoluta Tem pelo menos A possibilidade De estar na instituição Durante 4 horas por dia A administração Apesar das dificuldades Conseguiu chamar 80 professores De 20 horas Dos quais 63 já assumiram E estão efetivamente Inseridos Nos quadros Das escolas Atendendo as crianças Da pré escola E do primeiro Ao quinto ano Para os CEMEIs Foram chamados 65 profissionais De 40 horas Dos quais 50 estão Inseridos No quadro Dos nossos CEMEIs Atendendo as crianças Na área de saúde O município Contratou De julho De 2017 A junho De 2018 94 profissionais Das diferentes áreas E desses 94 26 São médicos Para que os senhores Vejam Como se está Buscando Avançar No atendimento Às demandas Da nossa comunidade Mas em relação A obras E melhorias Há muito Muito mesmo Sendo feito Talvez mais Do que a população Consiga perceber Na sua totalidade Eu vou mencionar Apenas algumas obras Porque não há tempo Para mencionar Todas elas Nós temos convênios Com o Ministério Das Cidades Convênios Pelos quais Está se fazendo Recap Das vias públicas No Jardim Europa América Vila Pioneiro Jardim Concórdia Saturno Na Raimundo Leonardo Na Laurindo Moterli Na Avenida Maripá Com o FNDE Nós temos uma escola Sendo construída Que é a Escola Municipal No Jardim Porto Alegre Com a Fundepar Nós temos Três obras Que estarão iniciando Nos próximos dias Com convênios Já assinados Que é A Escola Amélio Dal Bosco João Cândido Ferreira Que é a Escola De Boa Vista E que é a Escola Agostinho do Ninho Estadual Jardim Concórdia Pela SEDU Que é uma das secretarias Do Estado Nós temos Campos de futebol Melhoria na Praça Chico Mendes Na Rua dos Pioneiros Na Arthur Mazaferro Na Arlei Leonard Na Rodrigues Alves Na Getúlio Vargas Na Mário Fontana Na Carlos Gomes Aquisição de equipamentos E ainda o projeto Meu Campinho Que por exemplo Prevê a instalação De um deles No Bressan Com a Secretaria De Estrutura e Logística Nós temos A questão Do Aeroporto Municipal O recapeamento Asfáltico Na região ali Do Distrito De Concórdia do Oeste Nem estou me referindo A Concórdia do Oeste Até 10 de maio Mas recapeamento No interior do distrito Com a CESA Aquisição de equipamentos Para o hospital regional Com a SEMA Que é a Secretaria De Meio Ambiente Ecopontos Aterro Sanitário Enfim Há uma série De conquistas Que nós temos São 66 convênios Assinados Ou alguns deles Em tramitação Junto a órgãos do Estado E ao Governo Federal Na realidade Numa coalizão De forças Por que tudo isso Acontece em Toledo? Porque os nossos Agentes públicos São comprometidos Com a realidade De Toledo Porque buscam Porque brigam Porque pressionam E obviamente Que faz parte disso tudo As emendas Que os senhores vereadores Também E senhoras vereadoras Trouxeram a Toledo Ainda que haja Uma discussão Em torno das emendas Elas existem Fazem parte Da nossa realidade E também nos cabe Neste momento Aproveitá-las Da melhor maneira possível Então para dizer A todos os senhores Que há um grande trabalho Sendo feito Na nossa cidade Que não temos Medido esforços Para que a nossa cidade Continue avançando Crescendo E essa situação Mencionada por vários Vereadores Da reunião Feita hoje Pela manhã Para discutir A questão da saúde É um momento Muito especial Desse que estamos Vivendo em Toledo De nos colocarmos De fato A serviço Da nossa comunidade Trabalhando E lutando Por aquilo Que a nossa comunidade Precisa Para além De diferenças ideológicas Embora Obviamente Elas existam E devam ser respeitadas Obrigada Vereador Valmolod Líder do bloco União e Amor Portoledo Devolvo a presidência Ao vereador Renato Senhor presidente Senhores vereadores Senhores vereadores Senhoras vereadoras Comunidade que se encontra Obrigado a todos Pela presença Ainda Bem A copa do mundo Acabou Foi realmente Trinta dias De muita alegria Muito sofrimento Mas foi considerado A 21ª A melhor copa Até então Vamos aguardar Para a próxima Mas eu queria destacar Aqui Senhores internautas Ouvintes aí Pessoa que está Aqui conosco Eu queria destacar Nessa copa A presidente Da Croácia Que exemplo De política Essa mulher Me chamou a atenção Com muita humildade Com muita simplicidade Foi até lá Sentou na arquibancada Junto com o povo Não foi para um lugar VIP Onde que todos os políticos Costumam ir Ela como presidente E localizaram ela lá E acharam a presidente Da Croácia Viajou com recurso próprio Mandou descontar Os dias Que ela ficou fora Para estar lá Na copa Veja Que exemplo De político Isso aí Me chamou Muita atenção Dificilmente No Brasil Aconteceria isso Mas Mas serviu Como exemplo Para o mundo Que realmente É dessa maneira Que se faz política Com muita Transparência Com muita seriedade E honestidade Que não precisa nem falar Que é uma obrigação Né Nenhuma virtude Então A presidente da Croácia Tem aqui Meus parabéns E nós tivemos Um grande craque O nosso craque Que achou que ia resolver A copa do mundo Que é o Neymar Realmente Ele é um craque É um talento Joga muita bola Mas ele fez O que o brasileiro Costuma fazer É tentar Dar um jeitinho Em tudo Em especial Na política Né E Está aí Falado No mundo inteiro O Neymar Cai e cai Para nós Foi realmente Muito triste Isso Porque ele não merece Isso Ele já jogou Muita bola Para o Brasil Está representando Muito o Brasil Lá fora E é um talento E é um talento De nascença Neymar Não precisava Isso Não tem necessidade Ele joga Muita bola Mas infelizmente Eu acho que ele pegou Um pouquinho Da malandragem Política do Brasil Com tudo Que aconteceu É, pegou Porque nessa corrupção Nós estamos aqui Brigando Por 400 leitos E veja o que roubaram Nesse país Bilhões e bilhões E nós aqui Sofrendo Para arrumar 400 leitos Para dar sobrevida Então essas coisas Que às vezes Deixam a gente Um pouco triste Mas Fazer o que? O Brasil Está aí Dia 7 de outubro Está aí Esperamos que realmente O povo saiba Desta vez Escolher Os melhores Representantes Que nós temos Gente boa Nesse país E muitos Só que na hora Da Tu vota Às vezes o povo Dá uma equivocada Com algumas coisas Que não devia fazer E acaba votando Na pessoa errada Espero E estou torcendo Que realmente Nesse ano Dê uma modificada Ou seja Seja trocado Muitas Daqueles que estão lá A longa data Usando Da política Para Só para si próprio Ou para sua família Enfim Para suas vontades E para o povo nada Então Está aí Vamos aguardar A sede Outubro Para ver se Realmente O país Dá uma mudada Porque nós Estamos precisando O povo está pagando Muito caro Por ter esses políticos Lá no poder Um abraço a todos Vereador Corazaneto Líder do PDT Dez minutos Senhor presidente Vereadoras Vereadores Comunidade de Toledo Aqui presente Nós estamos hoje Na última sessão Ordinária Do primeiro semestre De 2018 É motivo de Se fazer uma avaliação Um balanço Uma prestação De contas Do trabalho E nós já vamos entrar No quarto semestre Já agora No início de agosto Eu começo Olhar para trás E olhar para frente O que se conseguiu Em três semestres Aqui nesse poder Legislativo A vereadora Janice comentava Dos avanços E dos Enumerando Enumerando Uma série Agora eu me pergunto Não faço parte Do executivo O que que eu fiz Aqui como vereador Eleito Para legislar E fiscalizar O executivo E olha Não consegui Aprovar um projeto Não consegui Fiscalizar Denúncias Que eu tinha Com convicção Que havia Falta de postura E eu vindo Agora No dia do debate Do projeto 12 Naquela audiência Pública Dois momentos Primeiro Há poucos dias Nós passamos Aqui nessa casa Os mecanismos Que existem Nessa política Brasileira Não é só Em Brasília É em todos Os municípios Do Brasil Onde tem Executivo Administração Pública Poder Legislativo Não existe Transparência Transparência E eficiência É É o mecanismo E aqui Nessa Câmara De vereadores Funcionou O mecanismo Eu digo Mecanismo Que é uma palavra Mais leve Porque Mecanismo Se você Lê aí O que que é É quadrilha É Não estou Caluniando Nem denunciando Nem denegrindo Mas eu Estou perdendo A paciência Mas não A Disposição De lutar E eu Para que vocês Não tenham Dúvidas Aqui a Marli Passou naquela Audiência Pública Uma reportagem Do Fantástico Que mostrou O mecanismo Que funciona No Brasil Nos municípios E lá Apareceu Município De todos os Estados Apareceu Um promotor Público Nesse Caso Aqui Que é Corrupção Ativa Do Executivo Os vereadores Também Responde Por impobridade Porque É a corrupção Passiva É o que nós Fizemos aqui Nessa câmara Corrupção Passiva Eu vejo Irregularidade Eu vejo Eros Mas não Quero E não deixo Fiscalizar É Esse é o termo Exato E olha Não tenho Nada contra Ninguém Mas Ainda há Tempo Eu trago Aqui Vou ler Uma oração Do dia 16 Eu tenho Um livreto Na em casa Chamado Quando a vida Se torna Oração Olha o que Que diz A oração Do dia 16 Senhor Aumente Em mim A paciência E a perseverança Ajuda-me A não Desanimar E a ter Paciência Com tudo Paciência Com o tempo Com os amigos Com os vizinhos Com os parentes Com os idosos Com as crianças Que o teu perdão Senhor Chegue de Depressa Quando Acabo Errando Por falta De paciência Que a tua Bondade Fortaleça O meu desejo De acertar Que o teu Abraço De pai Amigo Possa Me tornar Mais generoso Com todos Pois Sei Que a grande Vitória Da vida Só começa A ser Alcançada Na medida Em que Nos tornamos Pessoas Repletas De paciência Que eu possa Aguardar A hora certa Para cada palavra E para cada Atitude Amém Gente Vamos Concluir Nós vamos Votar Hoje Dois projetos De cidadania Honorária O Meu amigo Levino José Esperafico Como cidadão Honorário E a senhora Ais Como A medalha Vili Bart Eu queria Lembrar Alguma coisa Esses dias Discutir Um para tirar Os dois terços Para Escolher Homenageados Que Passar para Simples Eu sou mais Exigente Vamos exigir Unanimidade Para votar Título Honorário Porque Toledo Tem tantos Que estão Aguardando Pioneiros Gente E nós Então temos Que ter um Cuidado Para escolher As pessoas Que mais Merecem Que mais Tempo Estão Aguardando E olha Gente Eu Sou amigo Do Levino José Esperafico Desde que cheguei Em Toledo Tivemos Negócios Junto Lá Fundamos A Incopesa Naquela época Do Desemprego Depois O grupo Não tinha Tempo Para Administrar Daí Se reunimos E o Levino E os seus Irmãos Compraram O controle Acionário Do Do Curtume E Eu Queria Lembrar Tivemos Um acordo Aqui Que cada Partido Cada Liderança Indicava Num ano Um Cidadão Toledano Para receber O título E nós Do PDT Chegou a vez Indicamos O Nelton Friedrich Constituinte Nota 10 Foi o Toledano Que No governo Richa Tinha A maior Secretaria De Estado Meio Ambiente Ligado A Agricultura Copel Sanepar E nós Indicamos E na hora Da votação O Luiz Friedrich Que era o líder Do PP A maioria Votou contra Mas por que? Qual é a causa? Aí apontaram O seguinte O Nelton Quando estava Na Congresso Nacional O Sarney Queria Prorogar Um ano Do seu Mandato E o Nelton Não Vamos Terminar o Mandato Vamos escolher Outro presidente Daí o Sarney Distribuiu Uma rádio FM Para os Deputados Que votasse Por cinco anos E não quatro E o Nelton Não se vendeu Para uma rádio E daí Correu a notícia Que em Toledo Que o Nelton Prejudicou Toledo Que era um deputado Que não merecia Mais o voto Porque Ele foi um cidadão Honesto Não se vendeu Para a corrupção Por uma rádio E negaram o título Eu vou votar a favor do Levino A favor da AIS Mas queria relembrar um episódio O Levino O Levino Coordenou Em 1992 A coordenação De um candidato Único Reuniu nove partidos Lá no hotel Com apoio da Sadia E da Copagro E nós Não concordamos Porque por trás Desse candidato Único Tinha um verdadeiro Lava-jato Sim Os empresários Iam assumir E os políticos Iam seguir o caminho E eu discordei Ganhei a eleição Achei que Me apresentei Olha Política e futebol É isso Termina o jogo Vamos se unir Mas Os quatro anos Que eu fiquei Aqui Na prefeitura Acabaram com a receita Da cidade Então É um ato Político Que não se aprova Mas eu Vou votar a favor Errar é humano E acredito Que o futuro Vai mostrar Que O Levino Continua investindo E poderá contribuir Com Toledo Muito mais Vereador Gabriel Baerde Líder do Bloco União Porto Toledo Dez minutos Boa tarde Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores Comunidade aqui presente Que nos acompanha também Pelas redes sociais Meu boa tarde Hoje Vim aqui nesse horário De liderança Quero destacar O trabalho da Secretaria Da Juventude Estive lá Na semana passada Participando De um momento Que aconteceu A festa A festa Julina Agorizada Lá no centro Da juventude Do Copagro Muita participação Fico feliz por isso Até falei Para o diretor Jairo Faz tempo que eu não vejo Tantas pessoas reunidas Eu que visito Por várias vezes O centro da juventude Estava animada Estava animada Com a festa Inclusive Naquele momento Haviam recebido Também Aquele material esportivo Do governo do estado Que veio alguns dias atrás Então eu estava muito feliz Com o que estava acontecendo Elogiaram bastante Para mim O trabalho Que vem sendo realizado No centro da juventude Então parabenizo Diretor Jairo E também Os coordenadores Os servidores E também Quero parabenizar Eles pelo projeto Do primeiro emprego Com o curso De secretariado executivo Da União Oeste Tem sido um programa Um projeto Que tem gerado Bons resultados Onde a juventude Por meio de oficinas Que são dadas Pelo curso De secretariado executivo Se profissionalizam Tem informações Para que então Chegue Quando for prestar Algum concurso Ou quando for Em alguma entrevista De emprego Tenha consciência De como é O mercado de trabalho De como Está a preparação Para inserir No mercado de trabalho Que hoje É tão concorrido Então parabéns Ao secretariado executivo A secretaria De juventude Por realizar Esse trabalho Esse trabalho Que já foi premiado No evento internacional Do quinto encontro global De empreendedorismo Para cidades alegres Para cidades alegres Humanas e inteligentes Já foi premiado Dessa forma E isso é política pública Que muda a vida Das pessoas Então parabéns A toda a secretaria Certamente não usarei Todo o restante Desse tempo Mas eu quero Aqui Pedir o voto Dos vereadores Tenho certeza Que será votado Por unanimidade O projeto de resolução Que outorga A medalha Vilibarte A dona Dionísia Leucádia Rodi Reis Pioneira de Toledo Mulher do seu Arsênio Reis Falecido Teve seus filhos E suas filhas Aqui Criadas Aqui em Toledo Foram donos Da primeira ferraria Da cidade E ela Que tem seus 88 anos de idade E ama essa cidade Participa Ativamente Dos movimentos Da catedral Cristo Rei Então Voto com tranquilidade Merece Mais que merecido Esse projeto Mais que merecido Essa honraria A dona Dionísia Leucádia Rodi Reis Nossa pioneira Que vai receber A medalha Vilibarte Vereadora Marli do Esporte Passo o horário Para o vereador Vice da nossa Coligação Com a palavra O vereador Leuclide Bisonim Cinco minutos Senhor presidente Senhoras vereadores Senhores vereadores A comunidade Eu quero saudar Mais uma vez O suplente De vereador Do MDB O Betis Caim Da que uns dias Deve vir pra cá Beto Tem que chegar A tua ordem E vir pra cá Beto Pelo amor de Deus Gente Nós recebemos Hoje de manhã Da Sandra Acho que foi da Sandra Acho que foi da Sandra Esse relatório Da Sandra Denise Nissandra Porque eu chamo de Sandra A chama Nissandra Um relatório Sobre o que acontece A saúde do Paraná Das macro-regiões Das micro-regiões Mostra aqui Quantos estão morrendo E de que estão morrendo E aonde estão morrendo E um dado Que me chamou a atenção Aqui Gringo 5806 das mortes São do sexo masculino Gringo Isso nós já sabemos Nós já sabemos Agora Dos Das causas 1599 Óbitos Na micro-região oeste 78.42 Foram do sexo masculino Sendo que os acidentes De trânsito E agressões Foram os mais frequentes Então senhoras Vamos prestar atenção Os fatores externos Que chamam fatores externos Aqui ó Acidentes de trânsito E agressões Quem é que está morrendo No trânsito Vai de 18 a 29 anos Mais ou menos A juventude Ela está se matando E está matando E aí O vereador Gabriel Falava pouco aqui Da juventude Que eu tenho feito Tem que fazer Nós temos que fazer Muito mais Mas aqui está claro Que no trânsito E principalmente As motos E uma das coisas Que eu já Não sei se vou falar Mais uma vez Mas a moto Inventaram duas rodas Que é para matar A juventude Mas não é obrigado A morrer numa moto Você pode conduzir De maneira Devagar Como diz o Ângelo O alcoolismo O alcoolismo E as drogas O álcool Está matando Dizem que o álcool Mata Dez vezes mais Que a droga Tem uma estatística Que mata dez vezes mais O álcool Do que a droga O cara alcoolizado No acidente de trânsito E aí Estamos fazendo o que? Tem alguma coisa Para ser feita? Então quando a gente Ouve Da Nissandra E da Denise Vereadora Demar Dorschmit Que não dá mais Para aceitar O que acontece No Oeste Como diz o doutor Avelino Campagnolo O canaã Do Brasil O canaã Do Paraná É que estão morrendo Por falta de assistência Os leitos Nós só temos 47% Do que deveríamos ter Leito de SUS O que nos levou A essa situação Está só piorando Parece que está piorando Porque está diminuindo O número de leitos Os hospitais estão fechando Por que que fecha os hospitais? É o SUS que paga pouco Ou O que que está acontecendo Que todos que tem SUS Falam Que não tem jeito Que só dá para atender câncer E transplante Esse dá uma renda Muito grande Agora As demais Elas são deficitárias E aí Vamos deixar morrer? Vereador Ademar Nos últimos anos Com certeza Faltou Faltou Me desculpe Não interessa o partido Faltou Representatividade Eu não sei se daqui Até Guaíra Porque lá Em Cascavela Eles não deixam Entrar gente de Toledo O universitário Parece que é de Cascavela Ele foi criado Para atender a região oeste E não entra Por que que não entra? Nós não temos força Nenhuma No hospital universitário O que que acontece? Por que é que não entra? Só entra os caras de Cascavela Então tem que ser Hospital universitário De Cascavela E hospital universitário De Toledo Tomara que daqui Um ano ou dois Que nós tenhamos o nosso Hospital universitário Porque nós não entramos lá Nem com ordem judicial Aí o juiz disse assim O médico lá O juiz O juiz Verdade Vereador Wagner Líder do bloco Por um Toledo melhor Dez minutos Senhor presidente Membros da mesa Nobres pares dessa casa Boa tarde Saúdo Beto Skaim Grande amigo Supremo de vereador Já esteve nessa casa Com certeza retornará E um dia estará aqui Definitivamente Marcos Amigão da gente Um abraço também Aos demais Presidentes Leonildo Grande abraço Eu quero parabenizar A administração pública O executivo E parabenizar também O Valtair O Altair Da banca Lá do Jardim Copagro Que é o presidente Altair Da banca Lá do Jardim Presidente da Associação de Moradores Do Copagro Um bairro Daquele tamanho Com aquela importância Agora tem o seu espaço Tem a sua associação De moradores Um espaço Ficou excelente Bem localizado E com certeza E com certeza Atenderá A demanda De toda aquela população Da grande Copagro E com certeza Copagro está crescendo A região oeste está crescendo Dentro em breve Terão outros bairros Que também conquistarão As suas Associação de Moradores E assim A sociedade De Toledo Vai ganhando Espaços Para poder Se mobilizar E poder se organizar Muito bem Eu quero Novamente fazer Aqui uma citação A questão da saúde Especificamente A nossa reunião De hoje da manhã A mais produtiva De todas No meu ponto de vista Se vossas excelências Confirmam ou não Mas no meu ponto de vista A mais produtiva De todas Eu nunca participei Da política Nunca participei Da administração pública Me elegi E vim Para cá No primeiro mandato E me espantei Com a quantidade De problemas Que a gente percebia E percebe na saúde Vi E E E me informei De investimentos De gestões anteriores No quesito saúde Me recordo Que o ex-prefeito Beto Lunit Tinha como sua bandeira A saúde Fez o esforço possível Para que a saúde Ganhasse destaque Melhores patamares Nós participamos disso O prefeito Lúcio Tem feito a sua parte Nós temos aí O nosso hospital regional Que virá O nosso hospital universitário Hospital escola Que virá E a saúde sempre com problema Hoje Eu tive algumas respostas Daquilo que eu não compreendi Até então Eu pensava E olhava E falava Não tem saída Hoje Depois da reunião De hoje de manhã Eu começo a recobrar A minha esperança De que A saúde tem Saída Sim Se cada A gente fizer A sua parte Se a atenção primária For tratada For tratada Com respeito Vereadora Janice Se as especialidades Se a alta complexidade Também for tratada Com respeito Se houver Uma rede Onde todas As engrenagens Todos os elementos Funcionem A saúde Haverá de ter jeito E aí a gente Percebe Que nessa Engrenagem toda Algumas não estão Funcionando de acordo Sobrecarregando Outras E pro nosso Desespero Sobrecarregando Toledo Pensa que é fácil Pra qualquer um De nós Aqui na condição De vereador Receber uma ligação De uma família Que tem Uma matriarca Internada Quase 30 dias Com uma perna Quebrada E não ter O que fazer De uma maneira Legal Não ter O que fazer O sistema Não permite Não é fácil Pensa que é fácil Pra que Um médico Uma enfermeira Estando lá Num pronto-socorro Chega alguém À beira da morte E não ter Espaço Pra receber Não deve ser Nada fácil Me recordo Que veio uma senhora De terra roxa Que depois Veio a falecer Que estando aqui Pra ser internada Também de terra roxa Veio um rapaz Que tinha tentado suicídio Pro lado de uma Antena E teve que ser Atendido na frente dela Porque só tinha Uma vaga Na UTI Não é fácil Não é fácil Deitar a cabeça No travesseiro à noite E conseguir dormir Quando a gente percebe Essas coisas acontecendo Agora hoje Nas palavras Da Nissandra Nas palavras Da Denise Aquilo que elas Expuseram pra nós Que tem acontecido Na atenção primária Nos municípios Ou seja Nos Nos organismos Que vão atender Aí a questão Da alta complexidade Ela mostrando pra nós Como é que deveria Funcionar as engrenagens E percebendo Que através De conversação política Que através De influência política Ou de sentar Pra conversar Isso pode ser resolvido Meu coração Ficou um pouco Mais aliviado E quando eu vi Vereador Ademar Vereador Coraza Quando eu vi Oposição e situação Sentado na mesma mesa Sem ninguém se preocupar Em atacar Ou descobrir De quem que é a culpa Daquela pessoa Ter ficado Sem um leito Pra ser transferido Preocupado muito mais Em resolver o problema Do que atacar E acusar Apontar o dedo Pra alguém Aí sim Eu comecei a perceber Que valeu a pena Ter feito todo o meu esforço Pra ter me elegido E me re-elegido Vereador Wagner Só um momentinho Eu preciso fazer vagamento Então passa a presidência Ao primeiro vice-presidente Pra poder fazer os trabalhos Valeu a pena Valeu a pena todo o esforço Valeu a pena todo o sacrifício Porque hoje Eu estou com um ânimo novo E eu acredito Olhando nos olhos As pessoas que estavam sentadas Inclusive foram compostas Duas comissões Uma pra cuidar E conversar Sobre a questão Do atendimento primário E outra pra atender A alta complexidade E eu vi Disposição Em resolver o problema Nos olhos De cada vereador De cada vereadora Sentado naquela mesa É assim que se faz política Sem vaidade Sem preconceito Sem acusação E buscando junto De mão dada Uma solução Se elogiou aqui Nessa tribuna A presidente Da Croácia Por ser humilde Simples Honesta Patriota É assim que tem que ser Todos Todos os políticos Deveriam ser desse jeito Devem ser desse jeito Talvez nós iniciemos Como dito pelo vereador Ademar aqui Um movimento aqui Através da Câmara de Vereadores De Toledo Que possa vir a transformar Os legislativos Buscando a unidade Mas aí Eu bato num ponto E não tenho medo De dizer Se essa unidade Não for E se essa disposição Em resolver o problema Da saúde regional Não for assumida Incorporada Também pelo Ministério Público Não funcionará Porque existem restrições Para algumas ações Que a gente sabe Que deve ser feita Mas que aos olhos Da lei Em algum momento Até por falha Às vezes Na questão Da legislação Não se pode fazer Se houver Por parte Do legislativo A vontade De resolver Mas não houver Também por parte Do judiciário Edmundo A vontade De incorporar Essa luta Talvez a gente Não tenha sucesso É preciso Que a gente Se dê a mão Legislativo Executivo Ministério Público Judiciário Para que a gente Possa resolver A situação De uma região Que tanto produz De uma região Que é tida Como uma das melhores Regiões do país Para se viver E que infelizmente Tem aí Uma das piores Condições De saúde Sendo oferecida Para a sua população Amanhã Nós retomamos Aí A questão Do vizinho Vigilante Amanhã Silene Presidente Lá da Associação Dos moradores Do Barro Orquídea Estará Fazendo o lançamento O treinamento A polícia militar Já confirmou Presença Corpo de bombeiros Já confirmou Presença Polícia civil Já confirmou Presença Estarão fazendo Treinamento Para que se implante Naquela grande Região O projeto Vizinho Vigilante E eu parabenizo A organização Que está sendo Encabeçada Pela Silene E pelos demais Membros Daquela diretoria Criando um grupo De WhatsApp Não permitindo Assuntos paralelos Dentro do grupo De WhatsApp Que muitas pessoas Ainda insistem Em colocar Bom dia Boa tarde Uma mensagenzinha Mas tem sido De maneira educada Tem sido Podada Essas pessoas Para que o grupo Possa ter o seu objetivo Cumprido Que é o objetivo De promover A segurança No bairro Que é o objetivo De poder fazer Com que as pessoas Voltem A se conversarem A se conhecerem E a se preocuparem Umas com as outras O bairro O bairro Estar E quando um Se preocupa Com o outro Todos Têm Essa segurança E o prazer De viver Naquele lugar Então parabéns A iniciativa Nós estaremos Presentes Lá também No centro Da juventude Do Copagro E as entidades Que farão O treinamento Estarão lá Presentes Também Um abraço A todos Vereador Leandro Moura Me absteia Presidente Vereador Adhemar Dorschmit Líder Da oposição Presidente Colegas Vereadores Vereadoras Comunidade Presente Parabenizar Aqui o discurso De todos Os vereadores Em relação Da questão Da saúde Pública E em relação A comunidade De Orquídeas Que está se organizando Muito bem Em nome Da presidente Sirlene É importante Isso para a comunidade O vereador Wagner Vai participar Do amigo Vigilante O prefeito Beto Deu um avanço Importante Na questão De saúde Na região Quando Construiu Uma unidade Básica De saúde Dando mais Suporte Lá No Cosmos Me parece Que é essa Unidade E agora Hoje eu faço Aqui Uma indicação No número 632 De 2018 Que pede Uma instalação De unidade Básica De saúde No jardim Orquídeas Por que Orquídeas Porque nós Temos lá Uma grande População Tem o bairro Que está crescendo Sentido Maré Lá naquela Região Tudo já É loteamento Então se faz Necessário Para que fique Mais perto Então Será uma conquista Dessa comunidade Quero aqui Cumprimentar Betos Caim O nosso Suplente Vereador Sempre tem Contribuído Nosso partido Obrigado Por tudo Que faz Pelo MDB E com certeza Na próxima Legislatura Terá uma cadeira Aqui nesse Parlamento Novos Colegas Vereadores Alguns Alguns Questionamentos Em relação Até ao Nosso Posicionamento Saúde Pública Nós vamos Optar Para fazer Então Este conjunto Dentro da Câmara Municipal Agora Nós não Podemos tirar O foco Do nosso Mandato Que é Legislar E fiscalizar Veja bem Eu fiz um Requerimento Um ofício E antes De entrar No conteúdo Aqui Houve uma Reclamação Na cozinha Social Em relação Os motoristas Além De fazer O trabalho De motorista Tinha que carregar Os alimentos Enfim Para dentro Do CEMEIS Escolas Restaurantes Populares Se O município Tivesse Fornecido Uma FG Que é uma função Gratificada Tirava O desvio De função E poderia Os próprios Motoristas Fazer isso Seria em torno De 350 reais Cada motorista Você optou Por não Como diz Gestão Governar E fazer Escolheram Contrataram Mais alguns Servidores Para fazer Esse serviço Que vai custar Em torno De 14 mil Reais Por mês Então fica Uma reflexão Cada um Faz da forma Que compreende Que poderia Estar fazendo Uma grande Economia Não compreender E aí nós Pegamos Nós pegamos Aqui os números Colegas Vereadores E vereadoras Do requerimento Que apresentei E fiz um pedido Em relação De alguns números Em 2016 Foram servidas 547 mil 344 Refeições Dos restaurantes Populares Em 2017 405 mil Quase que 150 mil Refeições A menos E aí tem Um outro Dado Que chama Atenção Foram Produzidas 2 milhões 103 mil 345 Unidades De alimentação Escolar De refeição Em 2016 Em 2017 Diminuiu Ué Os números Aumentaram E o número De refeição Diminuiu Em aproximadamente 70 mil Refeições Outro dado Muito importante Colegas Vereadores E vereadoras É onde nós Falamos Da questão Da produção De suco De soja Em 2016 Foram Produzidos 61 mil 525 Litros De extrato De suco De soja Em 2016 São coisas assim Que nós não podemos Admitir As crianças Estão perdendo Com isso Foram Produzidos Na questão De planificação Em 2016 1 milhão 268 mil Unidades E agora 1 milhão 118 Também reduziu A produção Fato Que me chama Atenção Colegas Vereadores Vereadoras Comunidade presente Internautas Imprensa Nós fizemos Um pedido De requerimento Pedindo Que se mandasse Aqui O valor Dos Subsídios Dos Engenheiros Aposentados No município De Toledo Nós temos Um que recebe R$ 1.103 E os demais R$ 6.000 José Carlos Scavinato Recebe R$ 15.000 Por mês De aposentadoria O único Engenheiro Que conseguiu Chegar No patamar Máximo Do município O único Que conseguiu De aposentadoria Que conseguiu Do município Que conseguiu Do município De aposentadoria Senhoras e senhores vereadores, suspendo a sessão por cinco minutos até a chegada do presidente. Está fazendo pagamentos. Retornamos, então, aos trabalhos? Passo a presidência, então, ao vereador Renato Reina. Solicita primeiro o secretário que faça a nova verificação da presença dos vereadores. Vereador Leandro Moura, vereador Wagner, vereador Careca, vereador Ademar. Matérias em primeiro turno. Projeto de lei número 90 de 2018. Solicito, aliás... Solicita primeiro o secretário que faça a leitura da emenda. Projeto de lei número 90 de 2018, Autoria e Poder Executivo, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais a candidatos que tenham prestado serviço à justiça eleitoral. Como não há parlamentar inscrito para a discussão do projeto de lei, passamos a sua votação. Em primeira, a votação global. Solicito, parlamentares, que ele disse no sistema eletrônico, o seu voto. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 98 de 2018. Solicita primeiro o secretário que anuncie a emenda. Projeto de lei número 98 de 2018, Autoria à Mesa, que concede o título de cidadão honorário do município de Toledo a Levino José Esperafico. Como não há parlamentar inscrito para a discussão do projeto de lei, passamos a sua votação. Em primeira, a votação global. Encaminhamento de voto. Dois minutos, vereador. Obrigado. Vereador Ademar, depois dessa, vamos lá. Ficou até meio dormente aqui. Mas vamos lá. Projeto do título de cidadão honorário, eu fiz a discussão também na comissão, já voto favorável. Agora faço algumas indagações, até porque na semana que foi mexido nos dois terços, eu estava de atestado e não participei da votação. E se tivesse participado, seria contrária, com toda certeza. Opinião minha, se tiver um vereador que não concorda, não deveria ser dado o título. Prova disso é o que aconteceu no ano, nesse ano. Do senhor Ricardo Barros, que teve que ter uma mobilização intensa para que o projeto fosse retirado, para que o Ministério Público intervisse. E assim por diante. Gosto muito das moções de aplausos, alguns vereadores são contrários, mas veja bem a diferença hoje das pessoas que nós homenagemos aqui. Estudantes universitários, atletas, educação, vários setores aí, dança, cultura. como é importante a gente poder valorizar o trabalho de toledanos, de que fazem, que não são vistos. Porque se tu pegar a cidadania honorária, Skyim, bem-vindo, não te reconheci de longe antes, cidadania honorária vai ser, realmente, todos os anos, para quem tem o poder da Prefeitura do Executivo. tem a mesa aqui, tem a maior parte dos votos da base, e é assim que vai funcionar. Esqueçam que vai ser indicado para cidadão honorário, vamos citar uma palavra, vamos colocar entre aspas, um Zé Ninguém. Não vai ser indicado. Vai ser indicado pessoas que têm que ser gravados os nomes, nas estruturas, que têm que ficar com a história de Toledo, como os caras que mandam realmente Toledo. Então, adoro as moções de aplauso. Em primeira votação, Globão. Solicita os paramentais que registram no sistema eletrônico o seu voto. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 11 de 2018. Solicita a primeira secretária que não se emenda. Projeto de resolução número 11 de 2018. Autoria à mesa. Outorga a medalha a Vili Bart, a Dionísia Leocardia Rode Reis. Como não há parlamentar inscrito por discussão ao projeto de lei, passamos à sua votação. Em primeira votação global. Solicita os paramentais que registram no sistema eletrônico o seu voto. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto. Dois minutos, vereador. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, votei favorável à outorga da... Até por ter exercido o ministério de ministro auxiliar da comunidade junto com ela na Catedral Cristo Rei por um período. Ela já está afastada há cerca de 10 anos, impossibilitada de exercer, mas ela foi nomeada ministra da Eucaristia de uma maneira bastante, como se diz assim, não enérgica, mas com muita energia. Com muita energia, trabalhando de forma voluntária, no atendimento, aí as pessoas que procuravam, distribuição de Eucaristia, nas reuniões. Então, assim, a história da vida dela e toda a trajetória, a criação dos filhos, a questão até mesmo da empresa deles, está toda relatada na mensagem que traz aí o pedido da outorga da medalha. Então, eu gostaria de deixar mais ressaltada essa questão da sua participação na vida religiosa da comunidade através da igreja. Com muita alegria, dou meu voto sim a essa medalha. O Ili Bart, mais feliz ainda em saber que ela recebe por unanimidade a aprovação de toda essa casa. Justificativa de voto. Dois minutos, vereador, na parte de duas partes. Também voto, votei favorável, em Gideonis, eu tinha confirmado em relação a dona Leocácia, dona Dionísia, né, e a medalha a Vili Bart, eu acho ela mais expressiva, eu acho que ela atinge mais realmente as pessoas. Não sei se isso é possível, mas acho que é. Eu quero ainda puxar agora nas férias, já não vou ter nada para fazer mesmo, eu vou puxar os, todos os cidadãos e honorários de Toledo e todas as medalhas Vili Bart. Já tem publicado isso ou não? Tem uma relação? Porque são homenagens dadas pelo povo de Toledo, como a própria mensagem da lei diz, a medalha a Vili Bart aqui, quando o vereador Gabriel Baier, se não me engano, que fez a indicação, né, comentei com relação a isso, que realmente a medalha a Vili Bart, ela atinge o propósito, tem que atingir, realmente uma senhora que fez trabalho voluntário, me parece que hoje nem tudo é tão voluntário assim, né, Bisonim? Mas o trabalho dela foi voluntário todo esse tempo e acho que a medalha a Vili Bart, ela cumpre exatamente o papel. Uma pena que nós não possamos fazer com que cada vereador pudesse, durante o seu mandato, fazer a indicação. Porque, assim como as pessoas são indicadas aqui, nós temos milhares, né, com grandes possibilidades também que deveriam ter reconhecimento. Reconhecimento. Pessoas simples que fazem trabalho voluntário, que fazem trabalhos diários, gratuitos, que doam-se, que fazem a diferença nas suas comunidades e, de repente, a gente não tem oportunidade nunca de reconhecer. Não acho, que nem falei na reunião da comissão, não acho que estar com dor de cabeça tem que cortar a cabeça. Se o cerimonial era longo, como muitos falavam, vamos diminuir o cerimonial, vamos falar menos, vamos fazer um processo mais enxuto, mas eu acho que cada vereador deveria ter o direito no seu mandato de indicar. Cientifico plenário que os projetos de lei nº 90 e 98 de 2018 e o projeto de resolução nº 11 de 2018 serão apreciados em turno final na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Comunicações paramentares. Cada vereador terá um tempo de dois minutos para o uso da tribuna. Iniciando com o vereador Edmundo Fernandes. Dois minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, falando em moção de aplauso, entrei em contato com os maiores ganhadores de prêmio do Brasil, do Paraná e de Toledo e nem nunca foi reconhecido. Borrachinha, filho do Borracha. Já um dos reis dos caras que mais ganha carro no Brasil levou o nome de Toledo até para o Texas para todo o que é cidade, Barretos. Traz prêmio, leva o nome de Toledo e eu nunca vi. Nenhuma secretaria de esporte, tanto a do Beto como a das outras, nunca ninguém lembrou desse cidadão. Vem lá de baixo, vem lá do Ouro Verde, lá, Coenagudão. está aí levando o nome de Toledo para baixo e para cima, não vi nem nunca nem a imprensa falar. Deve ser porque deve ser peão mesmo, bicho doido, fala, fala errado mesmo, como uma ermita, como ser raia no meio da... Lezói, no meio do arroz, do feijão. Vamos fazer uma moção de aplauso para ele que é merecida. Imaginou? Um primo meu falou, ó tio, um sobrinho meu, falou, ó tio, está aqui em Barretos, aí de Toledo, já foi para a final aqui. 50 mil pessoas lá no Barretos, e o cara levou o nome de Toledo, Toledo, estado do Paraná. É, a vereadora ali tem razão mesmo, hoje mesmo foi vários atletas, várias pessoas que vêm aqui, hoje teve o êxito de ganhar, principalmente, o Júnior lá, o Osvaldo, o Bisoninho conhece muito bem Coraza, pelo trabalho que ele faz ali na APA, né, o carinho que ele tem, a felicidade que ele expõe para fazer o trabalho dele, é assim mesmo. Vereadora Janice Salvador? Abstenho-me. Vereador Leogris Bisonin? Abstenho, senhor presidente. Leandro Moura, sim. Vereador Leogris Bisonin vai usar os dois minutos. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, eu só queria lembrar que amanhã, então, nós temos projetos importantes, a vereadora Janice Salvador vai apresentar o seu parecer da PL12 amanhã, durante a reunião que começa às 10 horas e 40, às 10 horas e 30 minutos, não sei se vai terminar até 3 da tarde, mas amanhã é o último dia para apresentar o parecer, e os projetos que estão vindo, eu acho que é importante essa extraordinária, um é daquele da devolução do dinheiro para o Ministério da Saúde, e o outro é aqui do convênio SEMA, implantação da primeira etapa do novo aterro, construção de dois ecopontos, Corazza aqui tem 2 milhões por novo aterro e tem mais 802 para dois ecopontos, nós estamos falando aqui em 3 milhões, como tem dinheiro para tudo que é coisa, mas quando chega na bendita saúde, é aquela história que nós falamos, tem para recapeamento para isso, 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 mas na saúde é limitado, é pouco, porque dizem que não dá retorno, infelizmente, se for olhar, é verdade, tem empréstimo internacional para tudo, vê se tem empréstimo internacional para alguma coisa de saúde, você não vai encontrar, então amanhã essas duas extraordinárias, eu diria que são importantes por isso, tem dois projetos aqui muito importantes que nós vamos discutir na quinta e na sexta. vereador Marcos Zanetti, abstenho, senhor presidente, vereadora Marli do Esporte, me abstenho, vereadora Marli Zanetti, me abstenho, vereadora Olinda Fiorentini, dois minutos, e povo de Deus que está nos ouvindo, nós sábado, fiz 56 anos de vida, quanto tempo terei de vida ainda, quanto tempo terei ainda para trabalhar para a minha cidade de Toledo, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, sou muito grata a todas as felicitações, o WhatsApp, ou Facebook, ou ligações em minha casa. Mas eu ficaria muito mais grata se a saúde de Toledo, a educação, estivesse um pouco melhor. Eu não posso ser omissa, eu não posso me esquivar. Vejamos, hoje de manhã uma pessoa com desespero, senhores vereadores, muitos de vocês são testemunhas, vereador Coraza, vereadora Demar, junto para uma pessoa que estava em prantos, foi na UPA sábado, tomou remédio para dor, foi embora. Grito, possivelmente cólica de renal. Domingo, foi para a UPA, voltou, claro, vai para casa sem dor e sem nenhum exame de sangue. Senhores, essa mulher veio, recebeu uma guia para fazer o exame, não sabia onde ir, porque a comunidade dela não sabia se ia para Boa Vista ou se ia para Sobradinho. Linha doutora Ernesto, vejamos, essa mulher com indicação de secretária retornou para a UPA e às 15 horas atenderam ela, tiraram o sangue, ela lá está medicada. Agora, um sujeito, um cidadão, filho de Deus, no Minas Hospital, perguntando por que o Jardim Europa não tem médico. Está lá, horas também para ser atendido, com dor 40 e... Uma boa semana. Vereador Pedro Varela. Seja, presidente. Vereador Vágonzab, dois minutos. minutos. O jornal O Paraná, no dia 12 de setembro de 2018, com base na prestação de contas do Tribunal de Contas do Paraná, publicou os gastos com diárias no oeste do Paraná das câmaras municipais, referente ao primeiro semestre. Vários vereadores postaram em suas redes sociais e eu trago aqui para essa tribuna para que as pessoas tenham noção do respeito que se tem com o dinheiro público que entra para a manutenção dessa casa. Nós temos aqui a cidade de Missal encabeçando a lista com 71.718, Santa Tereza do Oeste com 55.275, Maripaco 43.113, Céu Azul com 37.494 e aí por diante. E quando chegamos em Toledo, encontramos a cifra de 3 mil reais. Então, assim, me dói o coração quando eu vejo alguém falando mal da Câmara de Vereadores, da maneira que a Câmara de Vereadores de Toledo se comporta, falando até em corrupção passiva, de vossas excelências, me dói o coração. Me dói o coração porque vejo que a gente vota às vezes projetos e resoluções diminuindo o número de assessores, votamos projetos e resoluções restringindo a quantidade de viagens que pode ser feita por ano por vereador, por servidor, para que a gente possa gastar da melhor maneira possível o dinheiro da Câmara. E, recentemente, numa reunião, uma pessoa me disse assim, vocês têm que ir lá e trabalhar de graça. Ou que seja, pode ser até que trabalhe de graça. Obviamente, participaríamos somente da sessão, que seria, obviamente, à noite, e aí, durante o dia, a gente iria cuidar de ganhar o dinheiro para sustentar a nossa família. Obviamente, que teria que ser assim. Então, assim, uma pena que, diante do cenário estragado da política nacional, existe uma generalização e uma rotulação de todos, como se todos fizessem parte do mesmo bando. Vereador Valdezir Careca. Vereador Valmorlade. Me abstenho, senhor presidente. Vereador Ademar da Justiça, dois minutos. Senhor presidente, então, em relação ao requerimento que eu fiz no pedido de informação do meu mandato, que pedia a relação, a informação dos engenheiros aposentados e o valor do provento. Então, está aqui o documento em minha mão que o recebe recebe R$ 1.103,54. Gerte Cecília Filipeto, engenheiro 1 civil, R$ 6.974,25. Leuclides Rosso Bisunin, engenheiro agrônomo, R$ 6.180,79. Vitor Hugo Perim, engenheiro 1 civil, R$ 6.420,00. Engenheiro 3 civil, R$ 14.917,43. E aí, o que chama atenção, me parece que até o Ministério Público já está investigando, eu estou tentando abrir a legislação, que a lei R$ 826,00 de 2015, de autoria do deputado José Carlos Escavinato, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, dobra o salário dele. Está só uma análise do Ministério Público. Então, quando nós falamos, prestem bem atenção no que está acontecendo em Toledo, para que ir tão longe? E, estes que falam da moralidade vão ali e fazem a defesa do cidadão que consegue fazer isso. aqui é um documento oficial. Era o ex-prefeito e agora tenta dobrar na Assembleia Legislativa de novo no Estado do Paraná. Lamentável é que em Toledo o que está acontecendo. Vereador Ayrton Savello. Ayrton Savello. Vereador Andrônia Uzoio. Me abstenço, Sr. Presidente. Vereador Corazaneto. Dois minutos. Sra. Presidente, vereadoras, vereadores, eu comentei com a vereadora Marli, eu não ia me pronunciar, mas em virtude do pronunciamento do vereador Wagner, que aqui não existe corrupção passiva, eu queria só lembrá-lo. O nosso ex-líder de governo, Luís Neri Musconi, foi denunciado no... Deu uma liminar cortando todos os atos que praticou. Eu denunciei no Conselho de Ética, o Conselho de Ética disse que não, porque a maioria aprovou. Se um falha com a ética, é um. Agora, se a maioria aprova, é mecanismo. Desculpe. Eu denunciei aqui várias vezes que compraram um triturador em dezembro por um milhão e trezentos mil reais pago em euros. Esse triturador está embaixo de lona lá e para a Enduro não poder ver. E hoje está custando um milhão e meio e o euro aumentou de 15% a 16%. E dentro da lei vamos fiscalizar. Te provo, te juro que você está enganado, corrupto, passivo. Cumprida a finalidade dessa sessão ordinária, declaro encerrado os trabalhos às 16h32. Um bom recesso a todos os vereadores. Retorno com as sessões ordinárias no dia 6 de agosto. Obrigado a todos. Obrigado a todos.